E aí seus vados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort, rapaziada mano hoje é o seguinte gente, eu vou vender minha Land Rover hoje pro Tecar, tá ligado? Se liga só o que tá acontecendo aqui tá tendo logo uma reforma, acabei de deixar ali a Land Rover lá dentro, não sei se você não conseguiu vendo, o cara tá manobrando já, e agora eu quero falar uma coisa ó, o Tecar, ele tá ali como que o cliente chega primeiro que o dono, mano, o cara o cara chega uma hora da tarde, tá ligado? eu queria ter emprego dele ó Tecar, eu quero emprego desse irmão, ó, três horas de almoço ah, eu consegui só vir agora e aí? chama, cheguei tô louco aqui pra falar que carro você comprou mas qual carro que eu vou pegar então? pode falar? conseguiu já? já, viado, já me ligaram, já consegui mano, não tá nem acreditando eu não achei aqui, cadê? calma, não é assim, tem que fazer uma surpresa, né, mano não, não, eu entrei aqui, tô olhando e eu tô querendo saber, e aí? calma que eu vou te mostrar tá, rapaziada, o bagulho é o seguinte tem um carro bem específico que eu falei pro Tecar conseguir pra mim agora, vamos ver se ele vai querer ficar com a Land Rover não, quando o Léo me fala, meu, eu quero um carro tal, meu, ele só me dá missão quase que impossível impossível, o dia que eu falei com a Land Rover conversa, você conseguiu, mano não, consegui, mas aqui você tá ligado, Tecar, né Tecar tá estourado, pai, nós conseguimos todos esquece, né mano, o bagulho é o seguinte quando que você vai conseguir pra mim? não, eu já consegui, mano vai, 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 atropela ô, mano, tá ficando da hora a reforma aqui, hein top, mano mano do céu deixa eu falar o bagulho principal agora coloquei lente em dente tá ligado, né mano, o bagulho é o seguinte a E-Volts vou passar ela pra você e eu quero, mano você não usou o carro não, né, mano eu acho que não, cara meu carro tá, mas tá, tá ligado na moral na moralzinha, né, mano tem essa Porsche que eu já vi tem Porsche Macan tem uma Carman também aqui Macan é, esse daí eu não entendo muito de Porsche é, muito dinheiro pra mim velho, eu já tô dando uma olhada aqui nos carros, tá ligado só que eu queria falar uma coisa pra você eu quero um carro diferente não, porque você mitou o que você pediu, você mitou sério? ninguém tem ó, tem Jaguar, SUV também não, não, mas o que você pediu, ninguém tem, mano você mitou mano, eu só quero ver, tá ligado eu quero ver do jeito que eu, eu não lembro ter visto nem o youtuber nem nada com carro desse aí eu não lembro se tem, eu não, passou despercebido, mano não vi mano, na moral é um carro muito exclusivo, rapaziada salve, salve aí vamos gravar aqui, gravar dali vamos ver o seguinte, gente vamos lá ali em cima vamos combinar vamos combinar os os valores ó, você falou que ia conseguir eu falei que ia vir estamos aqui vamos já negociar os valores porque tirar dinheiro do QK, mano é mais difícil que tirar isso é difícil, fi? é, é é igual cabelo de feira você não sabe que tem mas nunca ninguém viu verdade mano, o bagulho é o seguinte então tem vários carros aqui na Tecar tá ligado? vamos ver qual vai ser meu carro novo tem uma Porsche nervosa aqui essa aqui é do ano do Renato também não é não? é, essa é igualzinha dele igualzinha, mano igual, igual mano, se eu comprar um carro desse pô, vai falar que eu vou comprar um carro do Renato não, não, o que você pegou é tão da hora quanto e é diferente, mano o que eu peguei ele já ele vende o carro o Renato já tá comprado eu peguei já? não precisa nem pagar não, não, não não precisa nem pagar o Renato você paga mano o Luca entra nesse carro aqui tá aberto? nossa que bonita, mano pra quem? o cara do Corinthians Barcelona tá na Rússia ele mandou fazer até o banco colocou aqui, ó um M e uma bola de futebol tá, pega nervoso, mano nervoso mesmo bonita, hein? caramba gostei, mano mano, na moral eu vou dar uma volta pode dar uma volta? não tô andando na Porsche S pode mesmo? será que ele briga comigo? depois eu vou dar uma volta mano, nervosa nervosa na corona filma aqui, filma aqui aí Malco, nós vamos dar no seu carro, filho vamos dar um rolê aqui esquece vou dar uma volta as ilhas caem, mano já ouviu essa música? já rapaziada vamos fazer o seguinte vamos subir lá vamos conversar temos muitas coisas pra resolver e eu quero dar uma volta pelo menos uns 15 carros aqui vamos andar nos carros hoje, estamos aqui de bobeira mesmo nós vamos dar um rolê nos carros mano, tá ficando da hora a loja, hein? misericórdia o bagulho tá louco, mano olha aqui colocou o LED pra todo lado só esse LED aqui deve valer uns 5K bom, rapaziada estamos aqui na TK ele vai dar uma avaliada aqui na Land Rover na pista eu arraso conversível tô até com medo, viu? mano nossa tá, sai sujeira mas sai sai quantos carros você me vendeu no Salão de Rover? vamos ver se você lembra 20 e poucos mil? tá louco? quanto tava? 30 e poucos 32, sabe quanto tá? 39 não andei nada tá falando de Uber? tá, tá a minha cidade é mais pequena que um olha isso aqui, velho com o meu braço pô, ela já veio com uma batida vocês lembram, né? não, você lembra? com a batida no método eu não consigo ver o meu nome cabelo olha aqui mano, pra zero se você fosse você eu não zoio esse carro depois você faz os vídeos zoando depois eu não consigo vender pra ninguém não consigo vender pra ninguém não teve nem uma quando eu peguei aquele camarão amarelo do Renato Garcia eu não conhecia vocês aí eu peguei pô, eu não sei eu peguei o carro os caras você é louco ele destruiu não conseguia vender o carro nem pra mano eu mesmo, o Renato tá aí eu vende pro KK eu vende pro KK eu falei assim mano, esse carro era do mano da internet você não viu que ele destruiu o carro eu falei que é mentira que ele destruiu o quê? eu te juro, o maior resenha não teve isso aqui não, né? como que vai fazer alguma coisa aqui? ó gente, tô confiando nele porque ele faz os vídeos dele no canal e eu não vejo todos nossa isso aqui você acha que é o que vende mais? isso ou aquilo lá? não, fala a verdade fechado isso aqui é a perda aí, ó qual que você acha que vende? ó isso aqui, mano é muito bonito no carro, mano que tá maluco tá valendo essa foto adesiva tá vendo, né? é, aparentemente assim olhando assim e tal só lavar só lavar e vender como o momento depois, né? quando começa a andar começa a ser a luz da injeção pronto lembrinho só esse rabicho aqui, ó você colocou isso aí? coloquei vai carregar o quê? jet plancha o litro da já veio pingate já veio? é eu nem lembro disso aí eu nem lembro eu nem lembro mais ah, é isso só fazer um lavar cadê o pneu? não veio trabalhar? não, o pneu ficou no dia que você me vendeu já tava sem quantos pneus rodou com esse carro? só pra nós ver ele falou que rodou 3 mil eu não veio trabalhar não, ele de trás tem ele me vendeu o carro eu já tinha um meio fio de dedo tá ligado? tá ligado? pneu mano pneu eu não resolve é dinheiro de menos tá aí filho eu já vou reclamar de pneu na hora de comprar um carro zero, hein? meu Deus mano, fala assim eu falei assim cara, vamos subir lá em cima negociar o carro não, tem que ver o carro quero ver porque é um negocio que o carro tá destruído tem que ver, mano olha aí, meu Deus mano, ó não, o carro tá filé tá nervoso o carro tá sujo só ver se tá ligado, né? não, o carro tá bonito isso aqui tá quebrado por quê? tá louco, é só baixar não, o carro tá filézão funciona tudo o banco vai pra frente o banco vai pra trás tem tudo os lagunzinhos de apertar os botões aí, tudo funcionando nervoso então vamos lá resolver? vamos, então tá obrigado valeu, chefe, obrigado, hein? já tá aprovado o carro agora só vamos ver os valores vamos ver os valores porque qualquer coisa sai daqui de Porsche vai cair no buraco aí vai fazer uma piscina vai começar o carro girando carro girando? vai ficar girando, tá ligado? sei, entendi duvido, ele vai fazer uma piscina e colocar um monte de peixe lá dentro você gostou daquele carro na parede pros seus inscritos do canal? que porra, é uma Ferrari? é uma Lotus tem uns carros nervosos que não tinha, não tinha esse carro é é o quê? Dodge Dodge aquele igual do Vin Diesel é de mentira isso aqui, né? é tudo que é mentira ah, tá é só um 4 isso aí mas é uma épica perfeita vai que louco, mano vindo, hein? top, né, mano? quando o cara não tem mais o que fazer com o dinheiro ele começa a pincular carro na parede tá ligado? eu quero carro pra andar pra curtir, andar você vai ver o outro daquilo pincular na parede? eu vi aquele lá, eu vi que lá vai ser do nervoso mano, vamos lá resolver o questão de dinheiro porque depois depois do dinheiro dá pra escolher os carros aí eu vou andar na Porsche pô, vou andar nessa daqui também, mano essa aqui, rapaziada pra vocês terem uma ideia, ó eu vou querer gravar um vídeo só com essa Mercedes aqui, o Renan Yamaha Mercedes 2020 e o painel Mandela parece uma TV de 55 polegadas olha aqui como que é muito linda eu vou gravar um carro só desse aqui porque vai que eu gosto, né? esse carro aqui é legal ele tem o sistema de voz você manda o comando e ele conversa com você e responde tipo, ligar e condicionado tipo, ligar e condicionado já te viu, Alexa? você tem casa é igual igualzinho Mercedes, ligar e condicionado Mercedes, trocar de atriz ligar e som isso, isso aí nossa nervoso? vamos lá falar de valores? vamos valor tudo bom? o que? eu preciso pegar como eu vou fazer eu não sei ele, né? uuuuuh meu parceiro é agora? agora que eu vou vai ser mudou de sala aquela sala de área quer fazer lá? é, legal é, legal é, legal eu tô mal com salão é, legal é minha sala vai mudar deixa eu ver minha sala vai ser lá em cima agora vai ser mal, mas tudo isso aqui, mano então sua sala vai ser lá em cima? ai, aqui ó agora só vai dar um degrau pra lá, tá pega ar condicionado aqui nossa, ar condicionado aqui nossa, nervoso já vou pegar esse cincão aí que eu tô vendo que a gente compra pegar você pede dinheiro pra comprar carro olha esse boneco aqui, ó sai aqui, mano vou pôr na vitrinezinha ali olha aqui, ó Renato ensinou eu assinei Thiago eu não ti também eu não jogo fora as coisas não, pô nervoso, guardadinho é, isso aí é relíquia, bô diz pra mim meus amigos acabei de tirar meio milhão do TK bate meu Deus do céu o homem é difícil mas sempre eu consigo mano, na moral aquele papo resenha ele falou, ó eu consigo pagar tanto a chorada ele aumentou aí eu falei do carro que ele quer me vender ele tá me vendendo tipo, um valor super absurdo aí eu falei pra ele que eu sou muito parceiro dele e ele me baixou eu dei um desconto de 10 mil pra ele, eu pedi 10 mil a mais e deu um desconto de 10 mil ficou todo mundo feliz viu, ele só me enganou eu vou levar o seu cheiro parece que não vambora isso aqui é dinheiro o MD é meu a gente vê a sala nova que vai ter mas não tem entrada por fora tá vendo aqui, a gente tá conversando e vou voltar fazendo uma reforma pra cima que a sala dele vai ser gigante e a nossa vez eu vou comprar outro carro que vai ser a Lamborghini dele que vai vender vai ser já na sala nova vai ser a nossa sala aqui ah, pô a sala vai ser essa aqui ver se tá bom o que é, caramba? gigante sala de patrão aqui é uma mesa aqui é uma mesa de reunião e ali duas poltronas e aí de um bar a visão condicionada ligada um banheiro muito grande e aqui eu tenho toda a visão da loja, né? e a TT? é nervosa, velho é uma opção também, né? pô, ela tem um monte de... o cara gastou 60 mil reais com esses... body kit tudo, mano o pedaço que eu não caí 60 mil reais, cara eu amei, mo é uma opção, hein? caralho, não é vidro, não? eu também achei que tinha um vidro não tem nada eu pensei que era vidro, mano aqui tem, né? é, pô, cara, deixa eu encostar aqui é, deixa eu encostar e o Dodge, o Dodge você não gosta do Dodge? Dodge? o Dodge é o vermelho lá? mano, eu não gostei muito que ele é antigo que antigo, tá louco? carro de 2018, antigo aonde? sério? é, antigo carro aquele, ó é aqui, ó não vi, então esse aqui, ó antes de ter o carro antigo na loja aquele Dodge é fera, mano tem o branco? não, tem o branco e tem o vermelho mas não, antigo não, pô cadê? mano, eu não tô sabendo mais nada de carro obrigado, Val, assim cadê a foto do carro na loja? cadê o Dodge? eu achei que era 2018 que ano que é o carro? 2012 eu falei, eu me perguntei porque eu falei nossa, carro bonito que ano que é? 2012 eu falei, ah é um carro da hora é 320 mas eu não quero trocar um carro 2017 com 2012 não vi, não vi aí eu não quero nem dar porque vai que eu gosto da força do carro e... mano, os caras me perguntam de carro e falam, mano tem os vendedores agora você vai gravar o vídeo agora, não sei pra ele de carro aí, rapaziada já tá negociada mano, me evoke putecar mano, já tá vendida eu vendi ela por meio milhão, tá? rapaziada bem barato quem quiser comprar tá aqui, meio milhão leva ela mano, mentira olha aí que carro lindo, mano na moral tá aqui na TK agora pra vender já tá vendida você tá maluco, velho? meu amigo Coronado vendida, mano tem até plaquinha da TK aqui agora não, agora já tá agora já era, tá ligado? a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é pegar a mala e... mano, acabou, filho acabou TKzão consegui pegar o monstro tava vendendo o carro ali e nego, é o seguinte vamos só pra me estimular um valor porque as pessoas pensam que um... meu carro vale meio milhão tá ligado? quase, quase quase meio milhão mano, a gente... é um pouco... é um pouco mais de... ó, é assim daqui a pouco eu vou anunciar ela vocês vão ver o preço quanto eu vou anunciar um pouco menos eu paguei pra ele verdade é isso mesmo é isso aí duzentos e pouco duzentos e pouco, tá ligado? então eu acabei de vender então definitivamente a gente conversou a gente... mano é... ficou lá trabalhando um pouco ele falou um pouco como tá a loja falei como tá o YouTube ele tá gravando aqui com o menino e tal, com o Meramem é... e... a gente conversou um pouco sobre o carro ele falou do meu próximo carro pra mim testar outro carro porque... como aqui é... é... só que eu nunca andei no carro que eu vou comprar verdade verdade você não... então... nem pro dente de um, né? nunca, nunca só vi por foto então ele falou, ó tem a Porsche vai saber se você gosta da Porsche tem a Porsche 2020 tem um... como chama? não é velar aqui lá? é o quê? velar... ah... eboku nova eboku nova tem uma velar vermelha que eu tinha visto não tem? tá achando aquela garagem ali então, mano... tem a Mercedes 2020 tem a Mercedes 2020 tem aqui o Galaxy TT ali, mano que só de body kit tem um monte de balão 60 pau é, mano bagulho ali tem... ali é bagulho chique, tá ligado? então... é... deixe nos comentários qual vai ser meu carro novo vamos ver se você acertar se você acertar eu juro que eu dou coraçãozinho no seu comentário, mano se você acertar vai ser difícil acertar, mano não tem problema impossível vamos ver se você vai conseguir eu vou tentar ver se eu vou pegar um outro carro às vezes eu não tô com a certeza então... o dinheiro já tá na minha conta já tá ele já depositou ele já comprou a... a Evoque já é minha é, ó já tá até com a plaquinha aqui cadê a chave, cadê a chave? entrega a chave não dá pra eu cair, mano? ó, mesmo a chave tá comigo ainda dá pra mim ó esquece, esse chaveiro ainda tem mano, você não vai nem gastar com chaveiro nem chaveiro mano, só esse chaveirinho aqui é R$50,00 tá aqui, tá aqui tá aqui, mano acho que o próximo cara que comprar a Evoque vai gostar muito porque é um carro muito bom nunca me deixou na mão e tá a zero agora você tá com crédito na casa, né? agora eu tô com crédito agora eu posso escolher o carro que eu quiser aqui, mano ó, tem Porsche tem Mercedes 2020 tem Macan tem Porsche 2020 tem a nova Landista tem Jaguar ali atrás ó mano, tá aguardando um mergoso é... é... é SUV? Cayenne SUV é SUV, isso, né? Cayenne só ia invadir tem o motor V10 nossa, esse aqui é cabuloso é Ford, mano esse aí é misericórdia então é isso, rapaziada deixa nos comentários aí qual você acha que vai ser o meu novo carro lembrando, é um carro diferente é um carro muito... eu acho que nem o YouTuber teve então já começa a ficar no Senna Forte mas vai saber se eu quero fazer uma Porsche é, você pode mudar de ideia mas eu acho que você não tem que fazer comprar aquilo você me falou mesmo então vamos ver, mano vê se você consegue adivinhar então é isso, rapaziada minha EVOC Land Rover está vendida agora e agora vamos em busca do meu carro novo então é isso aí valeu, falou fui e aí e aí e aí e aí